Olá! No dia 22 de dezembro, os parlamentares aprovaram a Lei Orçamentária Anual para 2021. A estimativa é que o orçamento do município fique em 855 milhões de reais. O projeto da Lei Orçamentária Anual recebeu 57 emendas de vereadores. Acompanhe as emendas impositivas no site da Câmara. Também no dia 22 foram aprovados outros dois projetos do Executivo Municipal. O primeiro dispõe sobre o pagamento de bolsas a preceptores e aos médicos residentes em Medicina Geral de Família e Comunidade. Já o segundo autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar um imóvel de sua propriedade com particular por edificação a ser construída. Já no dia 23, os parlamentares aprovaram cinco projetos de lei de autoria de vereadores aqui da Casa Legislativa. O primeiro projeto obriga que bares e restaurantes possuam recipientes adequados para coleta e armazenamento de óleos e gorduras comestíveis já utilizados. Também foi aprovado projeto que prevê que lancherias que comercializem lanches rápidos possam funcionar de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas. Por fim, os vereadores aprovaram outras três matérias que dão nomes a logradouros públicos. Ainda na sessão do dia 23, os parlamentares aprovaram mais dois projetos do Executivo Municipal. O primeiro projeto cria duas secretarias. A Secretaria de Esporte e Lazer e a Secretaria de Município, Habitação e Regularização Fundiária. Já o segundo projeto autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com particular por área construída sem torna de valor. A última sessão plenária do ano está marcada para a próxima terça-feira, dia 29 de dezembro. Na ocasião, o presidente da Casa Legislativa, vereador Adelar Vargas, o Bolinha, fará a apresentação do Relatório da Gestão de 2020. E você acompanha essa última sessão ao vivo aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. A sessão acontece no período da manhã. TV Câmara, a tela da cidadania. Bom dia. A próxima sessão. Para isso, eu confio na eventos de São Paulo em palette. Obrigado.